ae gt e ai ta tamo aqui lembra da estadunidinha da rox da rox tu põe a pradinha ali que o fogo que o fogo não vai vir ai ele não vai vir ai oh errou cuidado com esses morcirinhos eles são burros e eles tem medo de lugar fechado eles tem calço de fogo ai a minha mãe chegou fudeu o vídeo minha mãe chegou todo mundo vai ligar a câmera porque minha mãe é tá agora a gente vem aqui qual uso dessa putaria que é o que abre a porta esse não é ta já vai mãe tu deixa aqui ó bota um pouco mais pra frente antes de fechar que ele fica fechado pra cima bota um pouquinho a filha da puta vai ai chegamos pega o pauzinho empurra até sair da bolinha vai descer depois sim daí tá a gente lembra desse pedacinho é só puxar a alavanca deixa encostadinho é tu pode fazer antes ou depois ou tanto faz a alavanca são fáceis pelo que a gente viu acho que o joguinho estava parando de fazer detonado eu não sei faz bastante tempo que eu não vi vídeo novo dele e cara ele tem que fazer ele nasceu pra isso cara sério ele nasceu com o dom com o dom eu acho que tem que fazer nada se eu tô com preguiça de matar as caveirinhas faz assim bolinha mas eu gosto assim é melhor porque acho que dá mais árvore né não é porque tipo se tu não mata eles viram caveira caveira caveira? nossa mas o ali um quadrado leva o máximo a desfadinha a gente queria dizer também que a gente não vai fazer o detonar do gol da far 1 não agora pelo menos porque sei lá o jogo é muito longo e a gente tá e todo mundo já tem uma galera que fez o joguinho também tava fazendo não sei se ele vai continuar ou não mas eu sei que já tinha gente fazendo então eu acho melhor parar porque senão vai ficar muito sem graça é, vamos fazer só nas análises se a gente achar o jogo é, vamos fazer a análise e vai vir um jogo mas vai é vai vir um jogo mesmo mas vai ser um jogo não estilo God of War mas a gente podia fazer o Prince of Persia né que ele tava voltando pra fazer é, mas tá voltando pra conseguir jogar por causa de um joguinho bem rocks só que foda tudo, tudo zerou o teu? não nem joguei mais não também não cheguei no segundo lugar lá é muito difícil o jogo não, não é difícil é que ele enjoou assim sim, ele é tenso o jogo ele não é tanta ação que ele nem God of War ele é mais pacífico é mais acrobacífico tá, agora vai aparecer um vídeo rocks que é a Fênix que ela vai sair da lava porque todo mundo sabe que quando aquele que viu Harry Potter sabe quando a Fênix morre ela vira cinza e ele vai assistir a cinza da Fênix então quando ela volta pegou lava daí ela nasceu de volta ei graça ao Harry Potter vamo Harry Potter iuhuuu 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 paladum só que daí bugou agora a versão save my game olha meumaker quando já a metade da bateria mais que droga tá minha bateria tá bugada ela fica na metade e depois volta cheia assim botão e vai vir mais qualquer coisa a gente vai ficar mais ou menos por aqui aíítimas vai fazer mais uns dois seguintes acho vai fazer um load E agora vai aparecer os amiguinhos do Kratos do passado Carinha do Lego 1 Do Kratos do God of War Tchau Pronto Vou dar uma roladinha Ah, agora vai aparecer uma parte minha Rasgar eles ao meio Sushi de monstro Não, não É o jeito mais divertido que matar Tá no normal o jogo Cuidado normal Tchau Tá morreu? Tchau Tá, agora vai ter uns bolzinhos secretos Não muitos secretos, mas secretos Cara, o ano de 2010 vai ser o melhor pro God of War Por causa que quem é fã de God of War Tem Play 3 Vai poder jogar God of War Lula é separada Tá, já vai poder turnar a nossa... O raiozinho Porque o raiozinho é top Eu gosto do raiozinho Então vamos com o papo do raiozinho Sobrar um mil e pouco ainda Aí, o papo do raiozinho Agora ponha isso Agora o arcozinho O arco e flecha Ó, o arco e flecha ou o raiozinho é a opção de vocês Tanto faz, as duas são muito mais É, não, tanto faz Só que a gente aconselha Só que a gente aconselha... Só com o arco é o melhor pra mãozinha Aconselha só para as espadinhas no começo e depois... Ó, lembra dessa parte? Aquele rubi que a gente catou da bunda do cara É pra enfiar dano na boca do cara Tipo, ela tá sujinha Quem viu os retornados? Sim Quem não viu, foda-se Daí, agora tem aquele carinha que tinha batalhando aqui Ele morreu Agora a gente vai vindo aqui... A gente já matou aquele carinha do coelho que aparece no escuro lá? Não, a gente vai vindo... Vai ter essa parte ainda A gente pulou pra cá Tá Tem que ir vizinho e ele vai ficar por aqui Deixa eu melhor parar, faltam uns... É Tá Ele vai ficar por aqui Ele vai tomar um café da tarde e... Falou, gente Beijos É... Te amo Eu não